O que é que faz gostoso? Manha por do seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que seja o que é que é que eu Manha por do seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu Assume que seja o que é a me esquecer Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que seja o que é que eu esquecer Tô vendo pela rede social que o casalzinho é bom de foto É cada legendinha apaixonada vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara que na hora que ele faz direito Deu pra perceber se agora que ele chegou no ponto G Eu já fui, vou, DJ, de amor, algo, queque, de mestre of DJ E só de lembrar a sua cama já foi meu, diz aí Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso, põe amor no seu corpo E só de lembrar a sua cama já foi meu, diz aí Sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu 1, 2, 3, 4 Sinclair City Sinclair City De um jeito quanto a um outro Diferente Mais menos assim Música Botei a lei no rumo pra esconder os meus defeitos Exageri no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te investigar E você chegou Que a terça não merece Que a terça não merece Que a terça não merece Que nasce na boca E já comigo que pra mim se eu tenho dor Vem pra mim, que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você cheguei Atrasadinha, mas tava linda Minha moca, não faz meu coração que tô com você Vai até a caixa nela, que ela é uma bonita Vamos pular A parte que eu peço é aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho Beijem, Thiago Albuquerque A parte que eu peço é aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho E pra mim, que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E pra mim, que eu peço é aquele vinho do bom O que é aquele vinho do bom A gente tem que ter um vinho do bom A gente tem que ter um vinho do bom Você lá fora curtindo as festas da cidade E aqui dentro tá sobrando ausência de felicidade Você vai virando a página, eu vou virando o litro Você de boca em boca e eu de pico em pico Já deixarei valência no meu fígado e no bolso Se quiser me contar, tô morrendo no fundo do bolso Você vai virando a página, eu vou virando o litro Você de boca em boca e eu de pico em pico Já deixarei valência no meu fígado e no bolso Se quiser me contar, tô morrendo no fundo do bolso Eu sei você DJ Tiago Albuquerque DJ Tiago Albuquerque Você vai virando a página, eu vou virando o litro Você de boca em boca e eu de pico em pico Já deixarei valência no meu fígado e no bolso Se quiser me contar, tô morrendo no fundo do bolso Eu vou virando a página, eu vou virando o litro Você de boca em boca e eu de pico em pico Já deixarei valência no meu fígado e no bolso Se quiser me contar, tô morrendo no fundo do bolso Eu sei você Sinclair Cidês Se você acha que eu tô chato Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia estar roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando água por vocês Eu tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando água por vocês Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra mim, manda baixar o chão Tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda e ainda tá aqui Então deixa eu beber Deixa eu chorar Pra mim, manda baixar o chão Tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda e ainda tá aqui Você de mim, ela me aplaudiu DJ Tiago Albuquerque DJ Tiago Albuquerque The best of DJ Eu tô roubando, matando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando água por vocês Mas tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando água por vocês Então deixa eu beber Não deixa eu chorar A mim, manda baixar o chão Tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda e ainda tá aqui Deixa eu beber Não deixa eu chorar A mim, manda baixar o chão Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou muito foda e ainda tá aqui Você de mim, ela me aplaudiu Boa hora de vamos estar Até que foi facinho, eu tô legal assim Mas que eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com você Quando eu me ajudo essa briga lá do mar Coloca ela pra dormir e puxa a roupa E aí tem jeito ou não tem, eu me não sei o meu bem Já sei o meu bem Legend Tiago Albuquerque Meu sol dobrado já tá todo bagunçado Seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu sol dobrado já tá todo bagunçado Seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Quando eu me ajudo essa briga lá do mar Coloca ela pra dormir e puxa a roupa E aí tem jeito ou não tem, eu me não sei o meu bem Ei, gente, Thiago Albuquerque Meu ex-valorado já tá doido pra mostrar E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já me esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu ex-valorado já tá doido pra mostrar E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já me esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Mas ela veio me xingando e enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você Mas ela veio me xingando e enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer DJ Diago Albuquerque O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você Yeah